Vamos aí ver com ele toda essa movimentação, toda essa coleção que foi lançada ontem à noite e a gente traz informações pra vocês da próxima semana aí, pra chamar o Lázaro pra vir aqui pra ele falar do desfile do Piauí Moda House. Mas já que nós estamos falando de Piauí Moda House, vamos ver como foi a noite de ontem. Sucesso, hein? Foram três dias de desfiles deslumbrantes, criativos e conectados, palestras e workshops. O Piauí Moda House 2023 veio com força total, transformando o Centro de Convenções de Teresina no ponto de encontro das tendências dos estilistas, influenciadores e empresários. A indústria da moda provou que o que nos impulsiona é continuar em movimento. A última noite começou com palestra do Senai Cetiquete, tirando dúvidas sobre o Inova Moda Digital com a consultora Charlene Oliveira. Para ela, a tecnologia ajuda muito, mas não vai substituir o talento. Hoje o cliente quer receber uma história, né? Ele acredita na marca quando ela conta uma história. Então, se eu puder cativar meu cliente, trazer emoção, é só com uma pessoa que está lá alimentando uma máquina com esse sexto sentido, né? Para criar um produto, de fato, envolvente. Foram oito desfiles na noite de encerramento com marcas como Laverti, lojas do Rio Poti Shopping, Lança Perfume, Sebrae Modas, Polo Piauí Center Modas e Via Corpus. O poder do belo e o talento dos estilistas encheram os olhos do público que lotou a plateia. Quem vê o show aqui fora na passarela, não imagina como é aqui dentro, no coração do desfile, o chamado backstage. Olha a fila dos modelos preparados para entrar na passarela. Eles já estão prontinhos com os looks montados. Mas aqui dentro, olha, dezenas de araras com os looks prontos para os próximos desfiles. Tudo é pensado e preparado aqui dentro, nesse espaço. Como aquela velha história que diz que quem vê o glamour não vê o corre. Olha só essa cena. Ela está arrumando os sapatos que já passaram ali pela passarela, que já desfilaram. Aqui é trabalhoso. A gente tem que separar, organizar, porque a gente tem que devolver do mesmo jeito que a gente recebeu. Antes de começar cada desfile, aqueles últimos retoques são a garantia do sucesso. Para isso, o cabelo e a maquiagem são essenciais. De preferência, que estejam impecáveis. E isso é com ele, Denis Coulter. Na verdade, este aqui é o gran finale, é o meu crifo. Eu vejo, se tiver alguma coisa errada, eu tiro imediatamente da fila, levo lá na sala de novo para retocar, para refazer. E assim, eu não consigo mais sentar e fazer uma maquiagem inteira. Eu faço pedaços e vou acompanhando todo o processo. Então, eu termino maquiando as 45 modelos. Para os desfiles, as marcas também dão espaço aos pequenos. Mas nem sempre eles dispensam a companhia da mamãe. A médica Kaline Stein trouxe as filhas gêmeas Ana Lívia e Ana Laura, de um aninho e seis meses. E vai ter que desfilar também. Com criança, tudo é uma surpresa. Não tem nem como planejar, não. Os empresários disseram sim para o maior evento da moda do Piauí. Ana Júlia participa pela primeira vez e está encantada. Eu acho que tem tudo a ver com a moda piauiense, a aula de participar. Porque a gente traz muito conteúdo de moda, muito conceito, alto glamour, luxo, né? A Miss Piauí Universo 2023, Gabriela Menezes, desfila desde adolescente, mas nunca tinha participado do Piauí Moda House. Está feliz e já espera por 2024. É uma experiência muito linda, gente. É um evento maravilhoso para o nosso estado, que nós precisamos apoiar enquanto sociedade. fortalecer, fortalecer para que volte a acontecer todos os anos e realmente, como já é um dos maiores eventos de moda do nosso estado, continue sendo e se perpetue aí para que a gente leve para a nossa população, assim, só o que existe de melhor sempre. Ize Vieira coordena os desfiles desde o primeiro evento, mas garante que sempre é uma emoção diferente. Não só eu, como toda a equipe, como todos os modelos, nós ficamos sempre muito ansiosos, muito nervosos, porque a gente quer sempre dar o melhor. Muito feliz, muito grato por mais um ano de Piauí Moda House, mais um ano de sucesso e com certeza que vem em 2024. A coordenadora do Piauí Moda House, Raquel Dias, comemora o resultado, o sucesso e o alcance do evento. Vale a pena sim, e esse mercado tem muito ainda a crescer, e esse é um dos intuitos do Piauí Moda House, é que as pessoas abram realmente a mente e vejam novos horizontes para continuar em movimento. Que venha 2024! Que venha! Ainda não sabemos o tema, mas certamente vai ser muito bom e a gente espera vocês. O Piauí Moda House é o único evento de moda do Brasil com transmissão ao vivo durante os três dias de evento. A transmissão foi feita pelo Grupo Meio Norte, que deu um show. A Rede Meio Norte Televisão deu um show de transmissão, três dias de transmissão integral, é o único evento de moda transmitido em canal aberto no Brasil, e a gente só tem a agradecer. Agradecer ao SEBRAE, ao Governo do Estado, Secretaria de Turismo, a todas as pessoas envolvidas no evento, a Raquel Dias, que é a diretora criativa, o Izvieira, que cuida ali do backstage também, toda a equipe da Calou Produções, do Grupo Meio Norte de Comunicação, nossa equipe da Agência da Ativa Comunicação, que faz um trabalho belíssimo na parte de criação também. Estão muito felizes com esse resultado e que venha 2024, para a gente aí completar os 15 anos de Piauí Moda House com o Piauí Fashion Week, que começou como Piauí Fashion Week, depois virou para o Piauí Moda House, e comemorar aí com maestria essa história, que já é uma história longeva e de muito sucesso. Sem dúvida alguma, estar no Centro de Convenções valida a grandiosidade desse evento. Piauí Piauí Lindo, lindo, lindo. Parabéns, Raquel, por fazer esse desfile, esse evento acontecer, com tanta maestria, com tanto carinho, a Raquel, que acabou de ter bebê, né? Então, assim, o José, bem pequenininho ainda, amamentando, e eu vi ontem, inclusive, tive com Raquel e ela falando, olha, Carla, como nós somos nós mulheres, né? Acabei de ter neném, ainda estou aí na fase de puerpério. E aí E aí E aí